Essa força tarefa não vai dormir nem desanimar, até que o líder do bando... Bora pra cima! Série final! Davieno vs Dre! E mano, eu vou fazer um curso online. O Cante já batalhou hoje? Já, cara! O Cante já batalhou hoje, parça. Fica aí que ele tá na final, hein? Fica até o final que ele vai batalhar. Demorou? Vou pra me chamar aí, Cante MC. É isso aí. E vamos lá, vamos lá, que começa! Quero coroa! Eu quero coroa. Davi coroa. Davieno coroa. Deu coroa. Começa aí, Dre. Dre, começa! Sorta nóis! Semifinal, galera! E quem quer botar minha pôr, grita, chogue! Aê, mas tá tranquilo que eu peso nesse assunto? Sinceramente, você sabe que eu faço freestyle. Deixa eu fazer, vou fatiar você igual presunto. O DJ caiu e o meu oponente vai cair junto, mas eu tô mech. Ok, tipo assim. Ei, 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 ei. Ele fala que eu vou cair, o beat é do Faroeste. Por isso que mano, cê não é inteligente. Eu não vou cair, o beat é do Faroeste. Eu sou tripedacente, salvo pelo pingente. Ei, 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 ei. Aê, aê, aê. Mas peitando comigo, você só pode tá louco. Me chame, pique, legião urbana. Faroeste de caboclo, mas tá tranquilo. Cê sabe que é assim que eu venho. Cê peita nessa base, mas cê não tem desempenho. Não é Faroeste de caboclo, a rima cê não ofusca. É que hoje eu sou mamonos assassina. Então de azul você morre para um fusca. Como não vai dar pra esse MC hoje você apanhou. Por isso toma porrada. É que de mamonas assassina eu sou próprio fusca. Com ideia lotada. Pegue esse pistole que é bem copacoitado. E é bem estruturado. Cê sabe que cê vai sair de segurado. É que quem já viu dá escuridão. Meu brilho é eterno. É difícil ser ofuscado. Tem mais um verso, mas só que eu analiso. É que esse oponente é muito fraco. Desculpa Bob se eu não mandei o último. Eu nem preciso. O oponente fraco. Desculpa de MC que não contou. Por isso ele fala isso. Pra ver se o jurado o ponto dele descontou. Mas pera que eu vou quebrar esse MC. Sabe por que rimando agora você tá a atuar. Eu percebi que seu sotaque é do Paraíba. Só que cê não representa a ideia de João Pessoa. João Pessoa, mas tranquilidade. Cê sabe que eu venho pesado. Deixa eu fazer o freestyle compactado. Já falei que você vai sair de segurado. Cê quer falar que eu não sei contar. Mas o verso é eficiente. Que entra na sua mente potente. Cê fala que eu não sei contar. Então conta o inglês. One, two, three. Cê apanha triplamente. Triplamente. Isso nem existe. Para de fingir. Tá parecendo os MC do tanque. Por isso esse tanque hoje vai explodir. Como não vai dar pra esse cara. Por isso que mano agora cê não tem ideia. Cê apanhou. O Bob falou de cante. O tanque explodiu. Speed flow. Votação. DRE atacou. E o meu mano Davieno respondeu. Malendo. Ô Bob. Oi. Enquanto tá a votação. Só posso dar um aviso rapidinho? Fala. Gente. Quem não sabe mexer no Discord. E tem interesse em entrar no servidor. Me procure aí na Twitch. Moreira. Que eu vou estar ensinando todas as pessoas a mexerem. Entrarem. E mexer aqui dentro do Discord. Então me procure aí. Que eu vou estar passando o tutorial. Valeu Moreira. 1x0 DRE. Quem terminou. Começa. Sorta nóis. Vai que vai Davi. Cê é monstro mano. Esse é o DRE. Hoje vai perder. Sabe por que nessa ideia agora você nunca tem talento. É Karate Kid. Você é o Tchadre. O casaco que cê tira e coloca eu uso há muito tempo. Viu? Como não vai dar pra esse cara. Por isso rimando. Você não faz o prósper. Lembra da TV Globinho. Hoje eu sou Jack Chan. Bate no IMC. Meus inimigos vão cair. Ai. Vai cair. Mas só que cê chora o pranto. Eu posso cair. Mas eu me levanto. Tranquilidade. Cê sabe o verso é eterno. Nem uso o casaco. Bem-vindo meu nome. Voltei do inferno. Então tá bem meck. Sinceramente. Cê sabe que eu faço o freestyle bem estruturado. É que hoje eu vou bater em você. Cê quer falar que eu sou o DRE. Então relaxa. Que eu te quebro mesmo. Mesmo com o pé quebrado. Ele falou de casaco eterno. Por isso hoje cê perde em batalha de tema. Só que maldade vem de terno. E hoje eu mato anjos e demônios no próprio ecossistema. Viu? Como não vai dar pra esse cara. Por isso rimando agora cê vai cair. Então toma cuidado Lúcifer. A sua amada não está aqui. Hoje você vai se cumprir. No graço meu mano. Eu tô tranquilinho. Cê quer vir peitar. Não aguenta contra mim. Cê fala que mata anjo. Eu te mato só cantando. É que eu sou bem mais que anjo. Hoje eu virei um querubim. Então fica tranquilo. Cê nem sabe qual que é a pegada. Então pega o verso. Te mostra a rima estruturada. Cê é muito fraco. Te expulso pro submerso. Pra mostrar que você não tem efeito nesse verso. Não é querubim. Hoje eu quero din. Por isso rimando. Cê tomou no cu. Não é querubim. Que eu corto suas asas. Aí pra final só foi um déjà vu. Viu? Como não vai dar pra esse cara. Ideia que é muito avançada. Toando luz à sua frente. Por isso se apanha. Esse é o matoê. Ganha com autotune. Do Davi você tente. Que autotune. Mais tranquilidade. Cê sabe que eu sou feroz. Autotune. Sabe é na moral. Já tem um autotune na voz natural. Bagulho é mó foda. Sinceramente mano. Cê sabe eu te mato. E eu sou muito lírico. Falou que você é que é gin. Só que eu vim pra cá. Pra conquistar muito mais paz de espírito. Nossa. Ele tá cantando. Ele tem flow. Por isso se fica manco. Só não se esquece que Brasil tomou 7x1. E esse canarinho hoje fica sem canto. Como não vai dar pra esse cara. Hoje você vai perder para o Davi. Cê não é intuitivo. De alemão. Eu deixo embaixo do meu pé. Porque é foda-se o nazismo. Foda-se o nazismo. Cê falou até de 7x1. Só que você é muito feio. Deixa eu fazer o freestyle. Cê sabe eu incendeio. Flow fraco igual o teu. Eu jogo lá pro escanteio. Já que o assunto é futebol. Então já continua. Sinceramente cê sabe que eu já me manifesto. Cê pode falar que eu vou ficar sem voz. Que se foda eu te mato na batida. Até usando o gesto. Que round meus amigos. Pesado hein. Davi Eno atacou. Dre respondeu. Eu quero ver geral participando da votação mano. Se vocês estão reclamando da votação. Participem. Votem. Vai. Terceiro round sem mais galera. Terceiro round sem mais. Aí ó. Distância monstra. Aí família. Cês viram. O bagulho tá louco. Equilibradíssimo. Então Davi Eno caro coroa. Eu quero cara. Meu cara. Ele começa. Davi Eno começa. Terceiro round semifinal. O bicho vai pegar. Sorta nós. Ai. Vou mostrar a lenda pra você parceiro. Puxa o grito. E vai matar o balão rei. E vai morrer o balão rei. E vai morrer o balão rei. Quero ver. Quero ver. Tem o que mais correr. Cê falou que cortaria minhas asas. Cê não se azenta. Mas tá tranquilo no freestyle. Cê se aposenta. Cê pode cortar as asas. Essa é a solução. É que eu prefiro muito mais te espancar. Mantendo meus pés no chão. Essa é a solução. Deixa eu te... Tipo assim. Ei, ei. Ei, ei. Ah, ah, ah. Mano, 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 mano. Eu corto suas asas. Porque você voou demais. No verso sabe por que? Na batida eu vim te quebrar. É que eu sou Red Bull contra mim. Cê tomou no cu. Eu arranco as suas asas. Mas eu também vim pra dar. Mas eu vim somar. Pera, ei. Cê sabe que no verso eu vou pra explicar. Bagulho é muito foda. Cê sabe essa estratégia. Que eu tô voando mal alto. Você que tá com inveja. Ele quer ter uma estratégia. Por isso rimando. Que não é intuitivo. Então eu puxo pra história. Já que é estratégia. Eu tenho um dia assim. Mas acaba com nazismo. Nazismo. Mas tá tranquilo que seu verso travou. Não entendi. Mas eu vou desenvolvendo. Freestyle e vou desenvolvendo. Mas mesmo assim eu vou seguir te batendo. Travou o verso dele, mano. Inteligente. Mas tranquilidade eu vim pra somar. Mas pelo menos eu sei. Qual que é a hora de parar. Mas tranquilidade tua rima é perdida. Se é Davi eu faço ao contrário. E hoje eu acabei com a sua vida. Porque se ultrapassou no primeiro verso. Sabe por que de mano agora você se fudeu. Eu errei a minha rima. Mas eu concedo. Eu sou burro pra sociedade. Inteligente pra Deus. Pra Deus você é inteligente. Último verso. Último verso. Último verso do Dre. Não era o Davi que terminava não? Era o Davi que terminava? Era eu que terminava. Eu ganhei no cara o coro e pedi pra ele comentar. Então é isso, João. Te amo, moleque. Você é lindo, velho. Parabéns. Então é isso. Satisfação, Davi. Você é monstro, mano. O Dre atacou. O Davi respondeu. Eu quero ver a votação no grau. No grau. Rapaz, tá disputando a votação, hein, velho. Tá empatado. Dois votos de diferença. Peraí, 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 peraí. Vamos lá, vamos lá. Meu Deus! Empatou, velho. Empatou, mano. Empatou, velho. Empatou, velho. Aí fodeu, mano. É o seguinte. Vamos de novo. Vamos soltar de novo. Galera, vocês têm que desempatar, velho. Alguém tem que participar aí. Vai. Empatou pra cá de novo aí que tá caindo, João. Vai. De novo. De novo. Valendo. Eu não posso dar a vota não, viado. Agora eu não vou voltar ninguém não, velho. Vai de novo. Os caras querem me colocar na siluca, né? Vai tomar no chuchu. Para, 500 ms. O que que tava acontecendo aqui? É isso aí, então, galera. Vamos aí, vai. Davieno. Finalista. Parabéns, Dre. Rimou demais, moleque. Vai que vai, mano. Ô, Bob, posso mandar um salve pra geral que tá assistindo aí? Salve pra Paraíba e a rapaziada, mano. E eu vou voltar mais vezes aí, mano. Primeira vez. Espero voltar mais vezes, tá ligado? E é isso, Davi. Você é monstro. Salve pra rapaziada da Paraíba e Jacumã, 83RM. Tamo junto, Bob. Valeu pela oportunidade aí. Parabéns, Dre. Ó, Domingão. Tá ligado. Domingão tem seletiva. Se inscreve lá. Boa sorte, mano. É isso mesmo que eu queria falar, cara. Aí você rima pra porra, mano. Se você colar na seletiva aqui, direto você passa. Sem maldade. Tipo, é muito alto nível, mas você é monstro também. É isso, mano. Valeu, valeu. Tamo junto. Vai que vai, moleque. Tamo junto. O Jerôme trouxe a festa. Hoje minha bala de furo. Tenho ice no pescoço. Tenho ice na minha mão. Você quer ter um igual. Mas caiu do caminhão.